Olá galera, mais um videozinho aqui com uma das minhas combinações favoritas de cores, o Jund. E hoje vamos trazer mais um novo comandante de Nilka Pena, o Mr. Orfeu, também conhecido como Mr. Pain. Por quê? A agressividade é o mote desse deck. Criaturas com Haste, Trample e bem grandes é o que vamos usar mais aqui. Claro que a gente vai dar uma rampadinha de leve para colocar essas coisas na mesa e ter algumas remoções para controlar um pouco o jogo. Está pronto para ver as batalhas? Mesmo esquema. Curta as músicas enquanto a gente mostra a dinâmica para você. Sub indo by broth3rmax Aqui uma combinação mortal. Traxos no turno 3 e Mr. Orfeo no turno 4. 14 de dano para a conta. Essa foi uma partida longa e difícil, com muitos lá e cá. Jogão. Conseguimos gerenciar bem os recursos na mesa e continuar pressionando sempre para baixar os pontos de vida rápido e deixar o adversário no modo defensivo. Confira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Na última partida E aí 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 Se inscreva no canal. Infelizmente, essa não deu, mas fica revanche para os próximos.